Música Apaziada, aqui é Amitão Nara com mais um vídeo pra vocês Bom galera, dessa vez com mais um tutorial Hoje um tutorial muito top de como tirar totalmente o lag do PES 2021 com arquivo Saiu nova versão dos arquivos aí, então eu tô trazendo aqui pra vocês Então se inscreve no canal aí, dê seu like e compartilha com todo mundo pra ajudar geral Então bora lá, o arquivo aí vai tá na descrição e bora lá pro passo a passo Você baixa qual que o seu administrador de arquivo, que se você tiver aí, você baixa aí pela descrição E olha a parte que vai aí, o meu no caso aqui é no ZArchiver, recomendo demais esse gerenciador de arquivos Ele é muito rápido, vai tá na parte aqui Cod Mobile que é a parte que eu uso pra baixar tudo Baixa os arquivos, tanto do Cod, tanto do PES No último vídeo aí eu trouxe do Cod, o arquivo tá funcionando demais mesmo Tá ajudando muita gente e agora saiu uma versão nova com o arquivo pro PES também Tava o aplicativo funcionando demais, o Dr. Booster Ele ainda funciona até bem, mas agora esse arquivo tá ajudando muito mais que é ele Então, tô de atualização rápida aqui pra vocês Saiu hoje, já tô trazendo o vídeo Então bora lá, tá aqui dentro O que você vai fazer, ó, tá aqui, ó, PES 121 Zero Leg atualizado Tem mais aí coisa aqui pra frente ainda, ó NoFrags.Konami Acho que é KNN É, muita gente pergunta onde eu acho esses arquivos Bom, galera, eu acho esses arquivos na internet Eu pesquiso muito mesmo na internet É, atrás desses arquivos Ou em o Youtubes Gringos Que traz os vídeos na hora que saem os arquivos Eles trazem Eu tô querendo aprender pra eu criar esses arquivos Eu já consigo abrir esses arquivos E tem muita coisa compactada Que dá pra gente mexer no ali E não sei, vamos ver Vou trabalhar nisso pra tentar eu mesmo trazer esses arquivos Mas, muita gente pergunta Traga esses arquivos de Youtubes Gringos e da internet Quando eu não acho no Youtube Youtubes Gringos que traz esses arquivos Eu vou na internet E até achar, aí eu baixo ele Então, essa é a utilização aqui dos arquivos Então, na descrição é só você baixar e copiar Então, bora lá Você vai segurar em cima Vai copiar Ou recortar que é mover Eu vou copiar Lembrando O lugar de instalar agora Do arquivo mudou Antigamente era na pasta Android, obb Na pasta do Konami normal Agora é em Data Então, você vai em Android Data E procura a pasta do PES E vai ser Com.konami Vamos achar a pasta do PES aqui Vamos lá Com.konami Aqui Essa aqui é o JP Konami PES Você vai em Files E não vai ter nada Você vai copiar Simplesmente Copiou Pronto Você já pode voltar Eu recomendo Vocês reiniciarem O seu celular Você reiniciar o celular Que o arquivo pode funcionar ainda melhor Se você fazer aqui E abrir o PES Você vai ver 100% A diferença que vai dar Mas eu recomendo Você segurar aqui E iniciar o celular De vocês Eu não vou fazer isso agora Porque o meu arquivo Já estava instalado Eu tirei ele Para mostrar para vocês Como coloca Porque agora Mudou a pasta Então bora lá É só abrir o PES Vocês vão ver A velocidade que ele vai abrir O PES agora abre Muito mais rápido E tira 100% do lag Ajuda demais mesmo Galera Esses arquivos Eu trouxe o vídeo passado E foi do Coffee Duty O arquivo está funcionando demais Eu estou jogando muito mais Coffee Duty agora Por conta disso Porque o arquivo está funcionando Melhor que todas as versões Dos arquivos E do aplicativo também Então bora lá Lembrando que o meu PES Está no braço No Ultra E o 60 FPS Então vai ajudar demais Para quem quiser Instalar esse arquivo É só instalar Que vai ajudar vocês demais Lá no meu caso Está ajudando demais mesmo Vamos lá lá Esperar o PES abre aqui Abre muito rápido Vou puxar uma partidinha Bem rápido aqui E acabou o lag do PES Acabou Está funcionando demais Os arquivos Eu gostei demais Dessa versão dos arquivos Estou funcionando melhor Que qualquer outra Estou funcionando melhor No menuzinho do PES aqui Vamos em partida aqui Como campanha mesmo Partida ação Partida sim Não dá para ficar controlando Trocando o jogador Só não tem graça nenhum Bora lá Já está achando aqui MK Fire 2952 de força Esse time do PES mesmo Bora lá Fernando Torres, Messi Cristiano Ronaldo Ali agora No ataque O mesmo time do vídeo passado Não mudei Nada Estou jogando bastante PES Em Confedude Mobile Agora Estou jogando bastante Confedude por exemplo mesmo Estou gostando demais Nossa Essa é a velocidade Que abriu Já carregou tudo Está torcida gritando aqui Já Vocês podem ver Que não tem lag Nada de lag Não tem lag nenhum mesmo Tira 100% do lag Fernão Torres De Bruno ali já Ah Fernão Torres morto Vamos pegar essa bola aqui Felipe Luiz Matuidi Colocada mesmo Ah Messi Estou fraco mesmo Foi fraco agora hein Messi Foi fraco agora Vamos fazer esse coke rápido Tira tira Aí é isso moleque Com pressão E Um golaço Toda hora eu faço isso Faz uma pressão lá na frente Deixa Os caras vem cá E faz um golaço Olha lá Vamos recuperar esse time Ganhou o Ronaldo Ah Ronaldo O Nedved Esse cara aqui Roubadão Fernão Torres Estava ali Só espera Só para empurrar a bola Para dentro do gol Bora lá Pega essa bola aí Roberto Carlos Boa Pus dois jogadores Na pressão ali Que isso Para quem foi se passa Agora o Fernando Torres Foi feio hein O Fernando Torres Esse aqui Não é uma versão muito boa Que é o Esse aqui é o legend normal A versão A economy moment Do Fernando Torres É roubada demais mesmo Um dos jogadores mais roubados Na minha opinião Um dos melhores atacantes E essa área do jogo Vamos fazer um lançamento aqui Com o Zemiro Corre mesmo Mas iiii Messi Deu não hein Olha essa bola aí Messi É isso Vamos fazer Miro Ah o cara tá morto Mas podem ver galera Que não tem lag nenhum Roda liso demais O PES Tá legal demais Esse arquivo Melhor que todas as versões Dos arquivos Que eu trouxe até hoje Aqui no canal Então espero Ajudar muita gente aí Muita gente comenta aí Que deu certo Isso dá força demais E lembrando Esse negócio Dos códigos da Play Store Eles estão funcionando hein Nesse vídeo aqui por exemplo Como eu falei no começo Ele tem um negócio Não vou falar no minuto Mas ele tem sim O código Que quem resgatar primeiro ganha No último vídeo O cara O Sushkao GP Ele resgatou Ele mandou um print lá no Instagram Que ele resgatou O código era de 20 reais Então ele ganhou 20 reais Ele resgatou os 20 reais de código E teve um cara que comentou Ah pô Eu resgatei Deu o código inválido É porque ele já tinha resgatado Ele mandou o print pra mim Se vocês quiserem Eu ponho aí na tela No próximo vídeo Eu ponho aí o print que ele me mandou Mas esse vídeo aí tem também Não vou falar o valor Pode ser 5 reais Ou pode ser um valor de 100 reais 200 reais Vai tá aí então Pra você resgatar Ele vai tá no Pixel bem rápido Então eu tenho que ver o vídeo inteiro Pra você resgatar esse código Não sei Pode tá no começo Pode tá no meio Pode tá no fim Então o primeiro a resgatar Me manda lá no Instagram Vou deixar o meu Instagram na descrição Me manda o print lá E boa sorte pra todo mundo Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve no canal E dê seu like E compartilha com todo mundo aí Muito obrigado Um forte abraço Valeu Falou E fui E se inscreve no canal 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 E aí